Ainda não há uma data definida para a chegada aqui no país do corpo do capoeirista de Presidente Prudente, que foi morto em Londres. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que traz mais detalhes sobre o caso. Nakato, a gente sabe que ele deixou o Oeste Paulista já tem muitos anos, né? Mas ele tinha parentes aí na cidade ainda, não é? Pois é, Andréia, tinha sim, viu? A mãe dele mora aqui em Presidente Prudente e tem vários amigos aqui da cidade também que acompanharam e ajudaram na formação aí do capoeirista Iderval Silva, de 46 anos. Agora pela manhã, nossa produção falou por telefone com o mestre de capoeira Sérgio Pradela, que disse aí que Bugrão, como era conhecido, mantinha contato com os amigos aqui de Prudente e que inclusive estavam programando uma apresentação de grupos locais de capoeira em Londres. A notícia, claro, pegou todo mundo de surpresa, viu? Desagradável, claro, né? O Iderval Silva morreu em Londres depois de ser atacado por um grupo de homens que tentavam furtar a motocicleta dele, viu? A polícia de Londres investiga o caso. Ele dava aulas de capoeira e para complementar a renda, tinha começado a fazer entregas de comida por um aplicativo de transporte. Os amigos aqui de Prudente disseram que ele era um homem muito tranquilo, pacífico. E olha, Bugrão deixa aí um filho de 24 anos que morava em Portugal, foi para Londres depois desse ataque, viu? E nossa produção também falou com uma amiga da família que disse que o corpo vai ser cremado, mas ainda não há uma data para a chegada no Brasil. Andréia. Ok, Nakato, a gente aguarda então mais informações, né? E vai atualizando aí conforme elas forem chegando. Muito obrigada. Obrigada.